Hoje eu vou te contar o que é de ruim em Madri. Sabe a siesta, aquele cochilo que os espanhóis tiram depois do almoço? Eu acredito que surgiu em Madri, porque Madri é muito quente no verão, principalmente lá pelas duas da tarde. Daí o povo não tem coragem de sair de casa, vai tirar um cochilo. Inclusive no inverno, Madri também é muito fria. O custo de vida é muito alto, principalmente a estadia. Os madrirenhos são ríspidos no atendimento, parece que estão brigando contigo na hora de te atender. O pessoal costuma jantar por volta das 22 horas. O metrô é lotado, eles não gostam que você coloque as mãos nos produtos, inclusive já levei algumas broncas. E você tem que esperar no restaurante quando você chega. Já não pode chegar e ir entrando direto, pegando uma mesa não, porque os caras ficam bravos. Tem que esperar alguém vir te atender e te levar até a mesa. Então, se você for para Madri, já sabe.